Eu não sei, eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Então, eu não sei É meu personagem Vem comigo, que é esse som Eu não penso, vai lá, meu peito Eu sou muito ok Eu vou me enxergar, eu vou me enxergar Eu não sei, eu vou me enxergar Eu não sei 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 Eu não sei